Fala galera, aqui é o Adila e sejam bem-vindos a mais um vídeo galera e hoje a gente vai mostrar para vocês quanto custou a casa do Educoff. Lembrando que antigamente o Educoff já possuía uma casa muito pica, muito pica mesmo, ele ficava dentro de um condomínio, era uma casa toda branca que eu sinceramente acho até um pouco mais bonita de frente assim do que a nova casa do Educoff. Mas antes de mostrar o preço, antes de mostrar os detalhes da nova casa do Edu, eu peço que vocês que são inscritos do Educoff que provavelmente estão aqui e assim como eu, curte muito os canais do Amenik, deixa o seu gostei e se inscreva porque eu vou estar colocando mais coisas, mais curiosidades sobre a vida do Educoff, beleza? Então se inscreve aí, deixa o seu gostei que vai ter muito mais curiosidades e detalhes da vida dele que vocês não sabem. Então vamos lá, a casa fica de frente para os lagos no condomínio Royal Forest tendo uma piscina com borda infinita, que é essa piscina aqui, uma piscina com borda infinita ele possui três dormitórios, ele possui três dormitórios, sendo que um dos dormitórios tem até suíte, isto mesmo a casa muito ampla, a piscina possui LED, sim, possui LED com iluminação dentro dela em LED e também tem, além das três suítes, tem uma master suíte com banheira, com duas cubas, duas piscinas e tem aquela abertura que ele já mostrou, chamada Zeta Flex, que abre e fecha na área externa sabe qual que eu estou falando? A garagem para ele colocar é o porte dele, o Panameira aqui em cima que fica aquele telhado que abre e fecha, chamado Zeta Flex muito top mesmo os vidros de correr, banheiro com box, muito top sendo que esses móveis que estão aí, é da antiga casa, é do antigo dono não é o do Edu atualmente, pode ver que tem até brinquedo ali, é dos antigos donos que essa casa estava vinda já, desde os antigos donos dela a cozinha, já é uma geladeira que não é a do Edu Coffee, aquela bonitona com duas portas e olha, muita parada, e era detalhe todo preto, agora é preto e vermelho preto e vermelho olha o closet, o quarto do Edu, que atualmente agora vai ser o quarto do Edu aqui cheio de boneca, aquele armário que tem agora também na casa, que eles manteve a casa era assim, mas a casa ainda é assim, só não está com esses móveis que eu estou mostrando aqui e o preço da casa o preço da casa eu vou mostrar agora e vocês não vão nem acreditar eu, por sinal, para um padrão de casa desse jeito, eu não achei caro achei que o Edu achou uma casa boa, um ótimo custo-benefício e o preço da casa é de 1 milhão e 200 mil reais lógico que ele pode ter pedido um descontinho, mas o preço que foi anunciado na OLX é de 1 milhão e 200 mil reais então, por fim, é isso só pelo trabalho, pela divulgação do canal mostra para os seus amigos que curtem o Edu mostra aqui o preço, que vai que eles não sabem mostra aí quanto foi muita gente tem essa curiosidade, como eu também tinha essa curiosidade é isso aí deixa o seu gostei se você curte o Edu e quer mais novidades do canal do Edu, deixa aqui o seu inscrever, beleza? é isso aí, valeu, falou e tchau!